e olha 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 só porque o menino agora veio morar para o Paraná tá achando que pode comprar barra de corte nova tentando agora quantos metros aí Foge o tamanho velho 18 metros meu Deus cara você quer colocar isso aqui nas coletadeiras que nós utilizamos ontem ontem velho do céu aí que ó essa aqui é a plataforma que você tem lá eu tô de cara como essa aqui é a mesma é a mãozinha é o mesmo tamanho tá ligado e olha o tamanho que você tá usando na ideia na ideal agora e é o tamanho que vai ficar nova a você comprou a mesma para comparar o eito que eu tô perdendo na minha colheita então jogar na cara e falar ó Fabinho seu trouxa é isso chupa a diferença mesmo cara rapaz show né cara essa aqui é para a classe mano que você vai usar na classe a verdinha eu comprei das cores a cor da classe esse pretinho aqui para combinar com as coisas dele ficou igualzinho né mano é que da hora que marca que é que esse aqui velho wi-wi-wi-st-durus é duros é duros é duros oeste duros vamos pegar as máquinas então Piatra vai junto lá comigo hein Fabinho tá duros tá duros tá duros eu vou vender todas já mano vou vender todas essas aqui não não aqui já tá enganada lá não tá assim né só pega as gente aí vamos colher tu fica né Nené Nené pichopuro Bocó ó outra coisa voltando assunto deixa eu usar deixa eu pegar a minha idil como é que tá o plantio do milho nosso lá perto isso errado já liga liga o Geroflex aí fica mais peculiarzinho ai os canos se batendo velho bateu no morenão ah não caiuujah o verdinho bateu no morenão Rafa né essa aí vem aqui é uma delícia velho mas não olha aqui olha aqui pode ver que o cano na branquinha é com ai tá travando tudo Meu Deus, 12 FPS, Foch Tá, pega Ô, Fabinho, olha aqui Deixa eu botar uma máquina bem pertinho da outra aqui Ah, não, o teu cano é maior que o meu, Foch É, é isso que eu ia falar, mas, ó O caninho meu é verdinho, mas ele tem uma partezinha que é branco É do branquinho, ó Ele é fininho e meio compridinho E o teu que é daquele morenão e curtinho e grosso, cara Preconceito até no farm, velho Não, eu tô falando do teu, ó, meu Ah, bom Ó, mas, Foch, vamos falar a verdade, velho Mesmo a gente estando com essas barras de corte pequenas, mano Rendeu pra caramba esse jeito aqui, velho, olha Rendeu, né? Rendeu, Pia, olha lá o caminhãozão lá esperando lá embaixo, ó Eu vou desdobrar, ah, nossa, o nosso voo ficou bonito, né? Pia, mas esqueceu de uma coisa O que? O nosso trator da bazuca tá lá na roça, lá na plantadeira de milho Verdade, cara, verdade, verdade Até os dois lá, Pia Vai ter que buscar, os dois, o T7 e o T8, mano Eu só encerrei lá e deixei lá mesmo, cara Não trouxe pra cá Não, eu também não fiz nada, ficou lá Mas não vai ter que buscar, velho Vai ficar meio usado pra pegar e deixar lá jogar E, ó, vamos buscar depois, a hora que tiver quase enchendo as corretadeiras? Sim, até porque nem vale a pena a gente pegar Eu tô com 93, cara Tipo, tá em 0%, 93 só dentro de grão, ó Mal tá preenche ali embaixo, tá vendo? 93? Eu tô com 90? É Ô, louco, eu tô com 3 grãos a mais que o Foste, velho 3 grãos a mais Grão me lembra de Natal, velho Porque tem tudo a ver com uva passa, mano Agora vai começar a época Não, não, não Lentida, cara, lentida Não, é, cara Lentida, grão é lentilha Uva passa não é grão, filho A casca Tu gosta de lentilha, velho? É bom, cara Tem que não é tão ruim, não Ah, eu não curto, não, velho Não sei, eu sou joia nessa parte Eu prefiro comer lentilha que uva passa no arroz É um negócio nojento, cara Ô, quantos metros a mais vai dar essa barra aí? Ah, pega o tamanho desse aqui, velho Neiva do céu Caraca, velho Velho, não vai conseguir levar isso pra lá, velho Esse aqui é 18 metros Que era 12 metros Olha, velho, compramos uma barra de corte gigante, velho Seis metros a mais, Fabinho, na extrema da plataforma Nossa, mano As duas agora estão iguais? Aham Vai, Fabinho Deixa eu dobrar a minha aqui, Foch Pra eu ir com o caminho dobrado Tá, pega Tamanho Ô, peraí, dá pra fechar aqui também a... A de corte? As rodinhas não É, não, né Não, não dá Barra de corte não dá, né Não É assim mesmo, não é do fiche É assim mesmo Beleza, vamos passar pela estrada aqui, Foch Esse aqui por cima ou pela direita? Pra onde que eu vou? Eita, pega Faltou o freio Faltou o freio Ah, vou ter pra esquerda Agora eu já abri Ah, não Só da ré, pô Da ré, vem pra cá Peraí, olha, velho É muito grande, velho Capacete mesmo Parece o Malaquias, velho Malaquias ou Foch Né, Fabinho? Igualzinho, na idêntica É louco? Nunca vi teu Malaquias? Como sabe? Eu nunca vi teu Malaquias? Eu te mandei foto aquele dia A hashtag de hoje Vai ter que ser A hashtag Malaquias, Foch Na moral, velho Aquele Malaquias ou Armeia Que eu te mandei foto aquele dia Não, não Aquela era sabonete Aquela era sabonete Deus do céu Fosse aquele tamanho Curtinho, grosso, hein Rapaz Olha, eu queria ter pego A idêntica A fenda, mano Agora foi Não, ontem Eu ia pegar da fenda Não, eu queria o idêntico Da Messey Ferguson Que eu sou Não, eu queria a fenda Eu sou baba Eu sou baba da Messey Ferguson Agora você quer da fenda? Eu queria a fenda Tu não me deu da fenda? Vai dar pra você mesmo Ah, eu vou meter fiche Tu quer correr na frente? Ou quer ir atrás? Vamos Eu quero inaugurar Minha barra de corte duro Duro, grande e gostoso Vai Olha lá Vai, puxa aí Vai, vai Eu vou atrás de você Tá, pega o tamanho Disso aqui, maluco É grande, né? Olha, cara Nossa senhora Eita, minha rabeia A paia ainda Olha que saca É mó bonito isso Na moral Galera, olha só que top A hora da paia do Fosse Não, na real Só já Peraí, paia não Tá errado isso daí A paia do Fosse Vai dormir Pai A paia do Fosse Deixa eu regular a barra de corte Olha, velho Olha isso, velho Que show, cara Que tesão Delícia Eu morguei esse aqui um pouquinho mais, mano Deixa eu erguei ela um pouquinho Agora Agora sim que eu vi Agora sim ficou a maior coletadeira do mundo De verdade, cara Agora sim ficou, rapaziada Porque antes, mano O que adiantava ser aquela coletadeira grandona É aquela barra de corte que não rende nada, velho Ô Pela jorsa Não, pelo amor Peraí, não Ô, Jax, aí você me lembrou Jax? Jax? O que é, Jax? A gente não gosta da parede corte Ah, não A gente não gosta Ah, não, Fabinho Olha, galera Vai falar que agora não ficou bonito Que tesão, hein? Olha aí Agora a tua vai encher Não adianta ficar só bonito Tem que funcionar Não adianta que você não funcionar Agora a tua vai encher mais rápido que a minha, Fabinho Será? Aham É mesmo A tua capacidade é menor, né? Ah, a minha é menor Verdade A Clash tem mais, né, mano? A Clash é uma... Quem fala bruta? Tem um pai que fala sempre bruta nos vídeos Essa é bruta, rapaz Ai, que sono Tá com sono? Que sono Ó, Fabinho Mas peraí Tipo assim Resumão, mano Quem não tá entendendo nada, galera A gente tá fazendo algumas gameplays aleatórias aqui do Paraná hoje E assim A gente começou aqui com a coleta A gente falou Não, mano Isso aqui não tá rendendo nada Aí tipo, falamos Não, vamos lá então Começar de plantar o milho pra silagem, né? E depois vamos comprar a barra de corte maior A gente tinha um mod Então como que a gente não tinha um mod No dia que a gente fez o primeiro vídeo A gente baixou essas barras de corte Compramos elas E colocamos nas coletadeiras E deu uma diferença do caramba Porque, cara Vai render muito mais a nossa colheita Quem queria baixar, então Essa aqui é o Midwest Duros Pode pesquisar no Mod Hub Em qualquer lugar Que vocês vão achar Com certeza, cara Não sei se fala Na verdade é Mid Mid-West Não Mid-West, né, forte? Mid-West Sei lá O inglês aqui é uma delícia que dói Parece o João Santana Na Copa do Mundo de 2010, tá ligado? Mas, velho Tá top, mano Vale muito a pena Lógico Você não vai colocar numa TC57 Esse barra de corte Primeiro que nem vai cunhar o bagulho, entendeu? Nem vai ter força pra ligar Não vai nem ter força nem pra levantar ela É igual uma naqueles quando cai, velho Lembrando que aqui, se não me engano, é 780 CV Nós temos na Clésio 780 CV A Clésio, ela é mais forte que a Edil, se não me engano, fastão É mais forte que o maior... É o caminhão mais forte do mundo É o caminhão mais forte do mundo Que é a da Volvo 750 Aham Então é mais forte que o caminhão, cara Então tu calcula 750 CV Mas também é o tamanho dessa jovem aqui, né, Piano? Nossa, velho Oi, eu falo plataforma, mano Mas não é a barra de corte, né? Eu falo plataforma Não, é cabelos Não, mano, tipo A galera fala como faz? Não, na verdade não Barra de corte ou plataforma, mano? Plataforma Eu conheço por plataforma Alguns no telinha falam barra de corte Mas no farm Atenda, no farm do celular É cabelos É cabelos, sério? Ô, tu não viu no farm 19? No farm 18 Nos outros farms Tudo celular, tudo cabelos Não é... Mano, não é português de Portugal Às vezes, mano? Sei lá Galera de Portugal Corrige nós aí nos comentários Ô, manda um abração Portuga Corrige nós Ah, Portuga Eu falo Não, Fabinho É cabelos Isto está irando Isto está irando É cabelos Tomado, mano Pô, mas está rendendo mesmo Eu já estou em 27% aqui, Faustão Está indo mod boa, velho Você não tem noção Eu vou fazer Não sei se eu faço um talhãozinho Colhemos até o final lá, Pia O que tu acha que fizemos? Está esquecido de desligar o Giroflex, mano Não, pode ser Vamos, agora que não é que essas barras de corte Vamos, mas tem pressão, filho Aqui vai igual o Batman Física para quê? O Fabinho não começa a série Atravessa um poste Atravessa uma árvore É Isso foi em 2015, galera Quem não sabe Primeira série do canal Crazy Gamer Vocês podem até pesquisar aí Série Paraná Oeste Farming Simulator 2015 O primeiro episódio foi com o Arthur A gente estava lá com a CR1090 E uma 15, 9230 Se não me engano Me falo a memória aqui agora Isso Mas é Começamos com a coletadeira No meio de um poste, mano E tipo Isso ficou marcado até hoje no canal A galera que é nova não sabe, né Mas até hoje Um dos slogans do canal É física para quê? Porque, mano O bagulho foi muito louco, mano Tipo A barra de corte lá paradinha E o poste de concreto Atravessado no meio da plataforma Foi um bagulho muito louco, velho Como é que os caras avisaram Que é o concretão, né Galera Foi concreto sem física, rapaz Caraca, Fabinho Olha o eito que nós estamos trazendo Olha aí Tá, tá rindo Olha pra trás Olha pra trás aí, ó Olha só, rapaz Olha o tamanho do eito Mano, olha só essas árvores Olha o meu Paraná, velho Que coisa mais linda aí, Foch? É, aqui é Paraná, cunhado Ná, cunhado Nossa, o senhor já está estourando o rabo Vamos colher até enxer Ei, na hora que enxer, Foch Temos que ir lá pegar o tratorzão da bazooka Ou ir direto lá no caminhão, velho No nosso vovão Quantos por cento você está? Em 41, já, pia Estou com 42 Ó, tu viu o que eu falei do posto de corujão No último vídeo de espiar Falar lá comprar boneco lá Capaz? Foram lá, velho São os navaios Ó, vamos fazer o seguinte Vê nós coiavarta Eu vou virar volta Vamos voltar no estalão Que nós vemos aqui Vamos, vamos voltar, vamos voltar Aí vai ficar bonitinho Porque o sol vai bater contra nós, tá ligado? Vai dar cada foto cabulosa, pia Ui Pô, estou com 45% já, pia 45, eu também 46 46 agora 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 Fabinho Ô, pior que ela assiste os vídeos, cara Putz Daí tu tá fudido Nós já tamo isso todo dia, né? Que que é uma dia rapa que já tá cagado, né, mano? Nós só não tamo menos fudido do que mulher de programa, cara No resto, tu tá de boa Que merda, pô Vai, tira a faia aí, Fabinho Tira a faia, seu navai Tira a faia, seu navai Chega a empinar Caraca, chega a empinar, Claspia É, por causa que aqui o processo é dentro de uma bagulha, não Olha que massa Ficou essa cortadeira aí também, né, pia Ah, a panela gostou dessa máquina Vai, vai pra frente Não, pode ir pra mim Ah, você só quer ver minha apainha rabiando nessa ou não vai? É, eu gosto de ser atrás da tua, da tua pai É louco Olha lá Aqui é Paraná, cunhado Ô, a hashtag vai ser aqui é Paraná, rapaz Hashtag Paraná Rapaná, pesada Hashtag é Rapaná Rapaná Não, na moral, agora vai ter que ser Opa, tem que ir pra lá, velho Porque eu já baixei barra de porta Mas eu já ando de capacete, vai cunhar vento agora? Agora que eu vi, velho As nossas coitadeiras lá é besteira, mano Nem me toquei, mano Tem uma vez com agora, isso Uuuuh, depois de dois vídeos, o cara vai ver aqui é besteira Ah Ah Cara, até o gato se acordou Ela foi lambeu o saco agora, o gato Ah, não, pô O último vídeo de Paraná foi muito paiaço, cara Na moral Foi muito paiaço, velho Foi muito paiaço Foi muito paiaço, velho Pô, vai demorar isso aqui pra encher, Pia 55% agora Vai nada Até nós voltar já vai ter tudo cheio Vai dar uns 20 minutos de vídeo, Pia Vamos encher tudo cheio isso aqui É, galera, vai falar Nossa, que delícia Fabinho Ah, não, para Para Para, pastor Chave os garãozinhos nas minhas costas Vai, Fabinho Ui O Foch tá inspirado Eu tô achando que o Foch tá virando uma casaca, velho Tá Queimando É louco Queimando É tua rosca, hein Se eu não lavar Sai fora Que a minha tá intacta É louco Nada contra, Foch Nada contra É louco É Cada um faz o que querer Fio, fode cada um Eu sei que falou no último vídeo aí Que Que A batata tava caindo no teu lombo aí Ah Mas era no vídeo da batata, né Eu tava junto com você de carona Aí você não vem me falar Não, você tava no tratorzinho Eu tava descarregando as batatas E vocês falam Ah, eu faço descarregando as batatas Em minhas costas Descarregando as batatas Irmão, mandando assunto, velho Uma coisa que eu curto aqui do Paraná Oeste, Faustão É a questão desse sol, mano Você viu como fica tudo laranja Por causa da terra vermelha, mano? Aham Terrinha vermelha nesse mapa É uma delícia, velho Tipo Cara, eu vou falar a verdade Eu não curto muito o mapa grande Pela questão dos terrenos, cara O terreno é muito É A maioria dos mapas grandes É tudo terreno plano Chapadão, cara Ó, mas Não acho graça, pia É, aí fica zoado, mano Mas tipo, Paraná Oeste, mano Sim, tipo, ó Paraná Oeste Ahm Tem o Paraná Paranazão também Paranazão Aham Tipo Bacuri, cara Eu não curti Bacuri Muito plano É, Mato Piba Não curti o mapa Porque é muito plano É por causa que o Mato Grosso É tudo reto, né? É tudo plano, cara Tipo, a imagem que fica No Farm 19 Fica mó esquisito Tudo plano, tá ligado? Eu não curti, cara Na verdade Opa, saí da máquina Eu não curti É Eu curto Paraná Oeste Porque eu sou do Paraná, velho Não sei É onde eu moro, mano Então tipo Eu curto a minha região, velho Tanto pelas curvas de nível Pela terra Por tudo, mano É É muito louco Eu moro no Sudoeste do Paraná Então é quase que É, eu morava em Toledo, mano É o Oeste É esse mapa da minha região, pô Olha os Toledanos aí, ó Ui, os Toledanos aí Do Fabinho, ó Nossa, é toledense Eu tenho essa piada Quem mora em Toledo É toledano, né? É toledense É toledense, rapaz É que nem aquele carinha Do rádio lá, tá ligado? É toledense ou toledano? Paiasso, né, cara? Ele mesmo falou toledano Essa ideia Que triste Não, mas ele não se tocou No que ele falou, tá ligado? Uhum Ó, será que isso aqui é a maior Plataforma do mundo, Foch, ou não? Eu acho que é, cara Peraí que cortou tua voz Que meu ar-condicionado ligou aqui Piscotela, como é que é? Eu acho que é É 60 pés, né, cara? Eu acho que é a maior Plataforma que tem Nossa Se os caras inventavam de 70 80 pedra aí Não sei, mas que eu saiba Eu acho que é maior Pelo que eu sei Cara, nós Nós não estamos nem na metade da roça ainda aqui Deixa eu dar um zoom Olha aqui Oi, e aí A contiga nós já colhemos, cara Com duas passadas, Pia Neiva do céu O que é isso, Fochão? Nós fazemos estrago, né, Pia? Na regaça Na regaça Nós entra rasgando Nós é que nem malarquias Em corpinho novinho Nós entra rasgando Arregaçando Só por isso Não posso estar com malarquias na cabeça Sem hora inteira, galera O Fochão e o malarquias dele, velho Quantos porcento tá aí, Fabi? Tô 80, mano 80? Caralho, minha Vem, chão mais rápido que a tua Será? Como assim? 1,85m? Não sei, velho Eu acho que é por causa Que eu não ocupei a barra inteira Em alguns lugares Tipo, alguns locais, tá ligado? WTF O que é igual que eu tô fazendo? O Pia, na hora de vender Tu vai de junto comigo Quando tiver cheio o caminhão Mas olha que da hora, cara Combinou as plataformas Os cantinhos das plataformas Ficou o mesmo Eu botei o mesmo verde da classe Ficou muito bonito, Pia Ficou bonito, mano Só A minha ficou verde Só logo ali Do Mid-West É Mid-West? Acho que é Mid-West Acho que é Mid-West Mas é porque Isso que é o logo, né? Mas em si a plataforma Ficou pretinha Sim Delícia, né, Fabi? Foi da hora, cara Ficou mais gostoso que você, velho Olha as ideias Ficou preto brilhante, né? Tipo, preto brilhante Tinha preto fosco também Mas eu botei o brilhante Porque a máquina Acho que é brilhante, né? Ó, tá quase enchendo aqui, Foch Acho que vamos finalizar o vídeo, né? Deu 17 minutos aí já Vamos ter que piscair no trator Calma Eu vou descarregar no voo, Fabi? Ah, não Eu também vou Não, eu também vou Eu tô com 94% Eu também vou lá Vamos já direto, então Por causa que eu tinha que se desligar o girofleck Já pra ficar mais peculiar Deixa eu já abrir o barco Tá ligado já, Fabi? Se eu tenho girofleck no caminho Tipo, eu achei que tu não ia Não, daí eu também vou Aí, beleza Aí, que show, Fabi Aí, tá beleza, né, Foch? Beleza, criança 95%, Fabi Aí, ó Eu tô em 94, velho 93 94 vai dar, acho que agora Eu espero, não sei Não, eu vou 93 Agora? Ah, não, cara Eu não esqueço daquele dia Aí, vamos direto pro caminhão Ó, eu vou encher a primeira lá, Fabi Beleza Aí, apesar da 18 mil litros de Soja É capacidade grande, por ver, né? Vou descarregar direto, filho Oxi Encheu? Não Não? Tá bugado? Não tá coendo aqui por quê? Tá cheio? Não tá cheio? Tá 97%? Problema de junto, Foch? Oxi, olha ali Olha o bug, olha o bug Não, bug do mapa? De repente? Acho que é do mapa, hein? 98 Só pode, porque Olha, velho Essa barra de porta é coisa mais linda, velho Olha isso, rapaziada 99 Ah, eu vou direto, Foch? Vou descarregar 93 100 O meu assistiu Vai descarregar? Vou descarregar aqui Tá brocando aqui? Caralho, não dá nem pra descarregar, velho O cano até é muito curto Chupa, Fabinho Olha a minha aqui, ó Chupa, Fabinho Ah, maluco Olha a minha aqui, ó Meu foi, meu foi A minha tá sobrando o cano ainda Olha que tesão, Pia Foi, Pia Olha de frente essa classe aqui descarregando Nossa, Pia Nossa, velho Olha que show Ah, não, cara Fica até entrando o Volvo aqui pra ver uma coisa dessa, Pia Olha o vovão pesadão, hein? Purificadão, hein, velho Tá, pega Olha o Volvo, Neiva Neiva do céu Vai encher o Volvo Só uma máquina Vai? Será? É, a tua é 17 mil A minha é 18 É 33 e pouquinhos Mil litros Vai no Volvo A tua aqui já acabou Já, já Já foi Fechou, Faustão Fechou Galerinha, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui Lembrando que aqui tem vídeo novo todo dia às 11 horas da manhã Então se você for novo já se inscreve Deixa o like E, mano, lembrando pra vocês Pra seguir a gente no Instagram A gente tá comentando sobre o Farm 20 lá Eita, vai ter o caminhão, mas beleza Enfim É, segue a gente no Instagram É só acessar o link da playlist que tá na descrição O canal do Foch também vai tá aí Fausti, pensamento do dia é Não descrega os grãos no chão Porque não vai dar bom Né, Fechão? Ouro, ouro Não é ouro líquido Ouro em grão Dinheiro na mão Ui O que é isso, Foch? A galera, a hora que eu falo assim Para, a galera pensa Certo, ele fica pensando Tardando, o Foch fica pensando Agora, assim, ele não fala Não, eu tenho falado Mas eu vou botar aquele ânimo É, amanhã tem vídeo da série, Foch? Amanhã tem, cara Eu não sei que vídeo que vai ser amanhã Eu acho que É o O Vida Não sei se é Não, o Batata Acho que saiu ontem, né? O Batata saiu ontem, mano Amanhã acho que vai ser da colheita, cara Acho que vai ser da colheita Do, 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 da canola Em breve vai ter girassol e milho E silage também Delícia, velho Spoilerzinho Então é isso aí, galera Fui na finalizar esse vídeo por aqui Aquele abraço Fique com Deus Valeu, pau na máquina E tchau, briga Falou, faustão Valeu Valeu Fui 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 Fui